Ah, o senhor tá com um problema. O senhor é rico, né? Tá, fala aí. O senhor precisa de alguém pra transportar a sua estalta até a sua casa? Não conheço muita gente não, tá? Mas eu posso tentar lhe ajudar, tá bom? Bate-o, bate-o pro senhor também. Ai, gente, pelo amor de Deus, onde é que será que eu enfiei esse negócio? Não paro de procurar. Negócio tão simples. Meg Maçaneta, a diarista mais gostosinha e um 7-1 da Baixada Fluminense. Deixa eu te falar uma coisa aqui, tô observando você. Tá fazendo corpo mole, é? Tô meio frácida. Olha, tu não vem de domingo não, que eu já tô de segunda, tá? Se tiver fazendo corpo mole, passa a pedra Umi. Vagabundo safado, tá? Você é o tipo de malandro que quando você escuta falar em trabalho, você se esconde. Porque trabalhador que nem eu, é difícil de encontrar. Ai, meu Deus. Ai, Paulinho, tô procurando um negócio que eu perdi, cara. Meg, você é boa fisiolomista? Tô, por quê? Eu quebrei teu espelho. Ai, nojenta, era justamente isso que eu tava procurando. Também você deixa tudo jogado aqui na central, tá certo? Ó, ó, teu ninho é aqui do lado. Hum? Tá sentindo o quê? Hum, cheirinho de fracasso. O cheirinho do fracasso que vai ser daqui a pouco essa central de bico, que eu tenho fé que isso aqui vai falir, pra eu ter de volta a minha garagem, fazer aqui a minha piscina, meu complexo aquático, botar aquele meu biquíni de fundo. Biquíni de fundo? Como assim? Talvez me enterrado. Eu tô andando muito com você, viu? E aí, ó, vai ficar aqui a minha piscina, que é igual teu penteado, penteado piscina. Como assim penteado piscina? É, sem, dos lados, mas dá pra ver o fundo. Duas, duas, já. Uma, duas, uma, duas. Tô pegando essa poderes, sua, é. Tô aprendendo. Eu hoje tô igual ao cartão de crédito do Whindersson Nunes, sem limites. Chegou, Carlota, que eu venci. Eu não sou a cabecida, não. Para de me zoar aí. É, porque não é fácil ser difícil. Olha, hoje eu tô daquele jeito, hein? Você sabe que passaram a mão nas minhas telas? Então a senhora deve tá, assim, que nem tela branca, né? Doida pra ganhar uma pincelada. Uai! Você é vagabundo. Eu adoro! Mas não é isso não, né? Não é isso não. É porque o... Chapi... Como é o nome? Chapoca! O Chapoca! É porque a minha boca já vai automaticamente. O Chapoca, ele... Ele fez um curso de pintura por correspondência, aí pintou umas telas e doou algumas pra gente aqui da associação, pros fundos da associação. O Chapoca fazendo curso de pintura? Poxa, me deixa super facto, sabe por quê? Agora então vão ser dois Picassos na Baixada, além de mim, ó. Ih, Gené! Cheguei, mas já tô saindo, hein? Generosa! Tô toda indecisa. Por que tu não dissede comigo, hein? Para com isso, Gogó. Sabe muito bem que eu sei que eu sou indecisa. É? É, mas é contigo eu já tomei a decisão. Qual? Não. Olha só, amiga, não sei se tu tá sabendo, mas tu tá bem cotada pra deixar de ser vice-presidente e passar a ser presidente na associação no lugar da Carlota. Tá sabendo? Tô sabendo. Quer dizer, não tô, não. Ué, ela tá falando daquela conversa que a gente teve mais cedo sobre roubo ali das telas. Ah, tô sabendo, tô sabendo sim, inclusive. Eu vi o ladrão. Fio? Como ele era? Ele usava uma máscara de palhaço, bem detalhada, e usava uma roupa toda preta. Ela, a generosa, é testemunha ocular. Como assim? Ela não usa óculos? Generosa? Parabéns. Porque você, nesse minuto que você entrou, você já fez muito mais pela associação do que muitas outras pessoas por aí. Aham, provoca que eu gosto. Vem cá, olha só, peraí. Se a generosa foi a única que viu o ladrão, então a central de bico tem que fazer a proteção pra testemunha. Mas peraí, Gogó. Isso não é só a polícia que pode fazer? É que perto de você eu se considero um policial. Ah, é? Por quê? Porque tô sempre armado. Vou dar outra nela, vou dar outra, olha só. Com essa pistolinha aí. Não, senhora, não é pistolinha. Tua cartucheira é que é muito grande. Não é nada. Eu botei, agora eu botei no cabelo. Agora eu vou. Oi, gente. Ah, manteiguinha, o que que ia ver? Você tá com a caricatura tão triste, fala pra mim. Ah, tá mó brabeira, né, Gogó? Pô, tá tão difícil, tá tão difícil que até pra pagar pecado eu tô parcelando. Ah, meu Deus. Olha só, então tu chegou na hora correta, parceiro. É verdade. Descolamos um gico pra tu fazer. Tu vai ser segurança. Opa! É o quê, manteiguinha? Manteiguinha, mole desse jeito, vai ser segurança. Ah, não, não é possível. Ele é do movimento, não, meu filho. Eu que sou do movimento. Ele é muito paradão. Ó, manteiguinha, muito sonhado. Ah, vou pra ela, vou pra ela. Manteiguinha é o cara mais organizado que eu conheço, tá bom? Ele é tão organizado que quando ele toma sopa de letrinha, ele faz cocô em ordem alfabética. Dê, olha só. Vamos indo, você vai me dizendo como é o cara, e eu vou fazendo o retrato e falar. Tá bom, você vai dizer, mano. Desenho. Tá bom. Ah, gente, olha só. Se vocês não estivessem tão ocupados, né, assim, com essa situação, desse negócio de que roubaram aí, negócio de roubo, eu ia oferecer pra vocês um bico, porque eu tenho um patrão tão rico, mas tão rico, ele tá doido pra fazer um serviço pra ele e ele paga o dobro pra quem fizer esse bico. Mas esse é o seu patrão estribado mesmo, né? Nossa, se é. Meu patrão, ele é tão rico, mas tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que bobeou ele. Solta um pix. Olha aqui. Pericutico. Pericutico, cachaceiro safado. Opa! Apareceu, né? E aí, Meg, tudo na mais perfeita exorde? Tudo maravilhoso, resolveu aparecer, safado. Só digo uma coisa, não digo nada. É, vem cá, fala logo aí, tu conseguiu fazer lá o serviço, tu falou, pegou as coisas do cachofa. Eu fiz o que a senhora pediu. Eu escondi, hein? O Chapoca. Chapoca. Fiz o que a senhora pediu, eu escondi, pô. Eu pedi o que? Eu pedi uma cerveja. Foi o que eu pedi, não pedi nada pra você. Eu escondi os quadros no fundo do boteco. Foi isso. Tô com tanto medo. Por que tá com medo? Porque vai que eles descobrem. Vão ficar chateados. Eu vou devolver. Não é melhor eu devolver? Eu vou devolver. Deixa de estar com cagacinho. Não vai devolver nada. Tá? Porque quem tá no caso, tomando conta disso aí, é manteiguinha, menina. Tá tudo certo. Mole, moleza. Mas eu acho que ninguém vai saber também. Você acha? Porque, claro, você não sabe o que eu fiz. Gente, conta. Conta. Eu peguei uma máscara, aqui, ó. Dei um palhaço. Botei e fui pra lá. Ninguém vai saber o que eu. É pra esconder a minha identidade. Ninguém vai saber. Perdura. Perdura que eu dou debaixo esse mês. Ah, tem que perdurar debaixo mesmo. Birico Tico. Tico. O cara que mais conhece é a Baixada Fruminense. Vem cá. Tu sabeu do palhaço? Não. Não. Tem tanto tempo que eu não vejo manteiguinha. Não, menino. Ele tá falando do ladrão palhaço que roubou os quadros do Chapoca pra exposição. Aí, por falar de obra-prima, meu girassol tá correndo risco, meu pai. Ah, realmente? Tu já imaginou, Birico? O quê? Se por um acaso acontece de roubarem a obra de arte de escovinha dela. Ah... Sem neurose, a central de bico com o meu Vigia Manteiguinho nós vai grampear e fizer com ela. É, é, é. Sentido. Que sentido que não faz o menor sentido é uma central de bico dessas aí entender de obra de arte. Olha só, pode falar uma coisa pra você? Sabe por que que Deus criou o homem antes de criar a mulher? Porque ele não queria ficar o fim no palpite na cabeça dele. É? Pois olha, presta atenção. Não é nada disso. Não é nada disso. O homem foi criado primeiro porque sempre tem que ter um rascunho, um antes da obra de arte perfeita. Ah, é. Ela é arretada. Essa mulher é arretada, viu? Vem cá, ô, de menor. O que é que tem debaixo desse pano aí? Ah, isso. Vocês vão adorar? Vocês vão adorar? Vem pra cá, vem pra cá. Isso aqui, eu vou mostrar a minha peça. Presta atenção, assiste, olhe e comente. Xablau! E aí? Foi difícil saber essa, hein? Botei três escadas pra chegar no teto. Gostaram? A minha mãe é bonitinha, viu? Acharam feia? Pra ficar feia tem que melhorar bastante. Agora comigo... Ah, será que é esse aqui que é o girassol da Escovinha? Deve ser. Eu vou... Eu quero história. Quando eu chego aqui, meu nome é Paulinho Gogó. Ué, cadê ele? Chegou entrando assim, o que é que o senhor deseja? Aqui é a central de bicos. Depende de quem seja que o senhor esteja percurando. Eu sou Giuseppe Candura. Giuseppe Candura? Sim, sim. Ah, tá certo. E eu vim aqui pra saber por que minha obra não chegou ao destino. É, porque o destino chegou pra ela muito antes, entendeu? É, um ladrão tentou roubar ela de nós. Um ladrão? É, um ladrão. Ô, Gogó, eu não vi o ladrão. Quer dizer que existe mesmo ladrão? Ô, seu Giuseppe... 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 Candura, né? Combina com Paulo César Grande, ó. Tudo aqui. A gente vai prender esses safados. O senhor pode ficar tranquilo, tá certo? O problema é que o manteiguinho que é hoje em dia é muito lesado. Ele não vê as coisas. É que é, pô. Lesado é o pai dos teus filhos. Eu tô vendo tudo. Tô vendo uma estátua ridícula. É, Paulo César Grande, que é um sofá aqui. Um balcão com uma pessoa ali balançando a mão. Eu tô vendo tudo, ué. Balançando a mão? Achei o ladrão, hein? Levanta. Levanta, safado. Muito boa fantasia, ô, Escovinha. Gogó, Gogó, você é muito comido. Moradioso. Ah! Que é o Giuseppe, meu patrão? O que é que o senhor tá fazendo aqui, gente? Estamos capturando um farsante, meu amigo. Ah, eu sabia que mais dia menos dia o senhor ia entender que o Gogó realmente é um farsante. Ah, isso dá um processo. Ô, ô, Gogó, eu já não aguento mais ficar com essa máscara. Eu vou tirar aqui nada. Vai, vai, vai. Ô, mas, Escovinha, se tu tá aqui, quem é que tá aqui? Isso só saberemos se... Achou! Virico Tico! Posso saber o que significa isso? Calma, calma, gente, calma. Desculpa, seu picadura. A culpa é toda da Meg, tá bom? Não, foi ela que pediu pra eu esconder os quadros de Chapoca. Foi você. A sua... Mosquito? Mosquito. Parou! Achei que fosse mosquito. Mas que patifaria, hein, Virico Tico? Logo você. Isso é verdade, Meg? Que verdade o quê? Que negócio existe? Verdade nenhuma. Não é verdade. Eu só queria gente. Era botar a culpa na Carlota. O ladrão é doido. Além de ser palhaço, é bebum. Deixou isso aqui no boteco. Meus quadros! Dio santo! Eu não credo. Eu não credo. Mas que coisa. Que coisa mais magnífica. De uma sensibilidade. De visão. Foi o senhor que pintou? Foi eu mesmo. Ninguém pinta como eu pinto. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, peraí, peraí. Não, pra ouvir. Deixa. Pega. Olha só. Deixa eu te avisar. Essas piadas infantil, quem pode fazer é só a escovinha, tá bom? Ou uma outra também pro teu personagem aí, que dá tempo ainda pra você. Eu gosto. Ô, seu Josipicadura, então o senhor não tá mais retado porque a gente quebrou a Vênus de Mamilo, não? Oh, não, 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 não. Relaxa. Aquilo era uma réplica barata que eu ganhei de presente e nem queria. Mais nada se compara com isto que está diante dos meus olhos. É de uma beleza. Mas eu nem me arrumei direito, hein? Pas pra… E conduz favorabilidade. A gente não覆ou, né? Es 답ão Knight, Sweetie, fez um escovinho. Eu hoje também, eu direi,illioth, ainde no meuЗЫКА. Entra. numa coisa à frente. Ela não se en outra.